Olá, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Aqui tá todo mundo bem, graças a Deus. Começando aqui mais um vídeo pra vocês. Aqui tá no finalzinho de tarde já. Meu esposo tá ali mexendo ali no galinheiro, depois vai pra horta e daí eu resolvi gravar pra vocês, tá bom? Sejam todos bem-vindos e todos bem-vindos ao meu canal. É a folha. Mas daí eu tô indo ali, lá em cima, pegar o José num ponto, o Júnior, né? Daí quando eu voltar, se meu esposo estiver no galinheiro ainda, eu mostro pra vocês. Se não, depois eu mostro só o resultado, tá bom? Vem, filho! É a passarinha. Já paremos ali um pouquinho já, pra descansar. O Josuézinho, às vezes ele sobe sem parar, mas hoje ele pediu pra descansar um pouquinho. E como ele é pesadinho, né? Daí eu não aguento subir com ele a ladeira toda, num colo. Né, filho? Tchau, tchau, tchau. 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 O pé de café ali, pessoal, que ele está mostrando para vocês. Cheguei aqui no galinheiro aqui, ver se meu esposo está mexendo lá ainda. Para me mostrar para vocês. O pé de café ali, pessoal, que ele está mexendo lá. Olha, pessoal, está vendo? Meu esposo já cobriu isso aqui tudo, já. Daí coloca nessa tela aqui. Daí eu quero ver o quarto e vir aqui pegar as galinhas. Aí está tudo fechadinho. Daí solta ela aqui nessa parte aqui, ó. Fica protegida, né? Eu vou lá na horta mostrar para vocês lá. Meu esposo está mexendo lá, está aprontando umas mudinhas lá, sabe? Aqui já está finalzinho de tarde já, pessoal. O solzinho já está lá se pondo, já. Né, filha? Sim. Olha, pessoal, aqui tem beterraba, tem coentro. Isso aqui eu não sei se é... Como que é, meu Deus, o nome? Ah, esqueci, gente, o que é isso aqui. Esqueci, isso aqui também esqueci. Esse aqui é beterraba, aqui é coentro. Vou plantar lá no lugar do coentro. E aqui é salsinha. Olha, pessoal, eu plantei esse coentinho aqui. Aí esse aqui já é o que nós estamos utilizando. Aquilo ali, vocês lembram que eu plantei? Olha como que já está. É bom assim, né? No caso, já tem esse que nós estamos comendo. Aí esse aqui eu estou plantando agora. E aquele ali, que eu plantei naquele dia. É como que o pai de vocês plantar as coisas assim, vocês, em cima. Vem para cá. O José aqui já trocou de roupa, né, filho? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.